Por que aquele vergonhido? Pera aí, pera aí Pera aí VDM? O que é? Eu até esqueci que é VDM VDM é veículo, né não? PJL aí pro mano Coringada Primeiro ban da vida, mano Puta, eu ia comprar em semente hoje Mano, eu acho que eu nasci Pra tomar Eu nasci pra tomar Mano, eu nasci pra tomar Eu já tava feliz que eu ia comprar As sementes, eu ia trabalhar Comprar semente, farmar Eu nasci pra tomar Eu nasci pra tomar, perdi um contato Que ia me vender as sementes Mas eu não tenho um contato das pessoas que trabalham com ele Eu só tinha um contato dele Ele tá vermelhão Ai O que ele fez, VDM Eu não sei onde ele fez o VDM Onde foi que ele fez o VDM? Do meu lado, não entra nesse carro Eu não sei quando foi Qual foi o VDM dele, já que foi o roubo do carro Ele matou alguém atropelado no dia da cura? Ele matou alguém atropelado no dia da cura? Ele matou alguém atropelado no dia da cura?